Obrigado gente por assistir estes vídeos, por seus comentários, sugestões, todos me encorajem. Se você gostaria, pode se inscrever para bater tecla embaixo deste vídeo para receber notícias quando um novo vídeo vai sair. Muito obrigado gente, em nome de Jesus. Era uma vez, mais ou menos 30 anos atrás, um casal feliz na vida, com muito sonho sobre como construir sua família, construir suas vidas, casado por alguns anos. Até o dia que as notícias chegaram, ela teve câncer. E ela teve que entrar no hospital e receber tratamento, mas o marido era muito fiel, ao lado dela, encorajando ela, sempre dizendo, aguente um pouquinho mais, tolere um pouquinho mais dor, aguente, porque vamos chegar à reta final. Bem, a reta final chegou para ela. Ela morreu. E olha, o homem foi muito triste. Ele ligou para um amigo, músico. Este músico ouviu que sua amiga faleceu. E ele escreveu uma música que disse que, no fim, a cura final é quando chegamos diante de Deus e estamos com ele pela eternidade. Em 1 Coríntios 15, temos esta promessa, que Jesus não apenas morreu para nos dar perdão para os nossos pecados e salvação, mas ele ressuscitou para nos prometer e nos dar vida eterna com ele no céu. Isto deveria nos dar esperança e fortalecer nossa fé. Fato em 1 Coríntios 15, está dizendo, encoraja uns aos outros com estas palavras. Sabe, gente, que quando alguém perde um amado, uma amada, o que acontece? Usamos essas escrituras só dizendo, não tem que ser triste, porque você vai ver Jesus no céu, ela está com Jesus, ele está com Jesus agora, então não tem que se sentir triste. E isto, gente, é insensível, é frio. Estamos colocando as escrituras como se fosse algo para aliviar nosso dor e não o dor deles. Eles têm que experimentar o dor da perda. Como você e eu temos que experimentar, cada vez que perdemos alguém, temos que experimentar a perda. E isto é chamado luto. Então, não podemos, como cristãos, ser insensíveis do momento de luto e tristeza que alguém está experimentando. E quando alguém está experimentando esta perda, o que acontece? Temos que oferecer mãos de ajuda, de asilo, companhia, consolo. E muitas vezes este consolo é com a boca fechada. E olha, gente, eu não gosto de morte, eu tenho ódio de morte. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou finito, eu quero viver nesta vida pela eternidade. Mas a eternidade não vai acontecer até eu chegar no céu. Então, eu tenho que lidar com a minha vida agora. E esta vida, muitas vezes, é cheia de dor, sofrimento e perda. E eu tenho que experimentar luto quando alguém perto de mim morre. Esta pessoa pode ser diante de Deus, mas eu estou aqui nesta vida. E sem Jesus, esta dor fica muito profunda. Porque eu anseio para a eternidade. E você anseia para a eternidade, se você crê em Jesus. Sabemos que morte é uma dor para nós, para alguém que nos ama. Porque somos seres eternos que têm uma vida finita aqui. E isto é onde a tensão está. Então, gente, vamos ser sensíveis para aquela pessoa que tem dor e tristeza. Eu me lembro de um casal missionário que ficaram casados por muitos anos. E ele morreu com, eu acho, 90 anos ou perto de 90 anos. No funeral. Normalmente, eu vejo funerais quando a viúva ou o viúvo fica em silêncio. Porque o luto é tão grande que não tem palavras para expressar. Mas, pela primeira vez, eu vi a viúva dando testemunho no funeral de seu amado, seu amor. E ela disse, Eu tenho alegria que Deus me deu mais de 60 anos de casamento com meu marido. Eu sei que ele está diante de Deus, diante daquele que ele ama mais do que mim. E eu regozijo. E eu tenho esta esperança que daqui a pouco eu vou ver este mesmo Salvador e Senhor na minha vida. E olha, gente, podemos pegar a inspiração que o dor e o luto e sofrimento de alguém que perdemos é temporário. Em nossas vidas, mesmo até 70, 80 anos, é temporária. Porque em 1 Coríntios 15, disse, Morte, onde está sua aguilhão? Deus tirou o aguilhão, o dor e o sofrimento da morte. É que podemos experimentar, depois do tempo temporário do luto, que podemos experimentar a alegria do Senhor, que pode ser a nossa força eterna, porque vamos ter a eternidade com Deus. Então, que podemos ansiar mais e mais para o céu, ansiar mais e mais para Jesus, e convidar Jesus para nos ajudar a fazer o bem maior para todos nesta vida. Mas quando, quando o nosso tempo chega, que não vamos ter medo, mas ansiando para abraçar aquele que nos amou primeiro, que estas palavras te encorajem e te dão esperança. Em nome de Jesus. Amém.